Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem, em nome de Jesus Aqui pra mais um vídeo no canal, um pouco sumida Mas hoje decidi dar as caras, porque já tem oito dias que chegaram coisinhas da Shopee, tá? Da loja arroba Mimos Pera aí Três Marias Mimos, tá gente? Que eu tô meio abrugada Então gente, essas coisas veio, né? Comprinhas da Shopee Minha mãe que enviou lá da lojinha pra mim E eu quero compartilhar com vocês a belezura que chegou aqui em casa, gente Um assim que chegou, eu já coloquei na mesa pra estar usando Porque essa toalha é linda, mas eu não resisti, né? Então eu já fui o que? Colocando E ali na sacola tem as outras coisas que me chegou, tá? Aí eu vou mostrar com detalhes pra vocês Olha pra vocês verem aqui a lateral Que mimo, né? O laço Tá? Ela já tá até sujinha, porque no dia que chegou Eu já fiz o que? Coloquei Então tá sujo de bolacha Nossa, gente, mas maravilhosa A primeira peça é essa toalha azul Eu vou virar a câmera depois pra vocês verem melhor Porque ela é um azul bebê, só que eu tô vendo que tá um pouquinho alterado aí no vídeo E ela é uma toalha masculina, tá? Ó Aqui é o barrado dela, de xadrez, tá? Aqui tem outro, mais de 13 barrado O tecido é maravilhoso É aquelas toalhas grandes, boas e que seca bem, tá? Eu vou mostrar aqui e vou virar já já Vou chacomilar Que é a cor preferida da minha filha, tá? Ah, achei, não vai ter coisa amarela? Claro que vai ter coisa amarela Espera aí um pouquinho Ó, aqui é o barrado, gente Olha que espetáculo Barrado De como é que a gente trabalha É... tem peças elaboradas mais na parte de pintura Que sai daqui, né? De São Paulo E tem peças que sai da lojinha de lá A gente vende pela Shopee, tá? Envia pra todo o Brasil E o nosso preço é muito em conta Então se você gosta de coisas fofas para o lar Se chegou no lugar certo Com o preço ideal pra você Olha aí Dessa marca aqui Plazutil É uma manteigueira, tá? Que linda cristal, ó Uma cor neutra Porque é muito difícil de você encontrar coisa fofa amarela Então quando eu não encontro amarelo Eu compro assim, gente Olha que coisa mais linda Tá vendo? Ó Olha isso Então eu pego assim Transparente Ou branco Ou amarelo Tá? Vocês podem ver que até a minha ledzinha ali atrás Ela é que cor? Ela é amarela Olha isso É a minha colherzinha, tá? Aí você coloca aqui Olha aqui as paredes mais lindas, gente Olha, gente Não é lindo? Aí eu tô apaixonada Agora, deixa eu mostrar pra vocês as coisas mais fofas que tá pronta Agora dá pra vocês verem bem melhor, né? Olha aqui Tem esse detalhe de passafita, tá, gente? Olha, ela é esse roxo Com barrado em tons de lilás Com lésio Mais passafitas Borboletinhas que dá esse efeito bem fofurento Bem princesa Olha a delicadeza Desse trabalho lindo E aí vem duas peças, tá? Se quiser mais, a gente acrescenta Se quiser apenas uma Também a gente faz pra vocês A gente não Esse tipo de toalha, no caso É a minha mãe que faz, tá? Muito linda, gente Olha, bem divertida Pra vocês verem Aqui Olha essa azul Pra homem Fica lindo, tá? Se você quiser combinar tecidos A gente mostra o tecido que tem disponível, tá? Pra tá fazendo do seu gosto Olha Esse é o tom de azul É porque tem uma lâmpada bem aqui Mas ele é o azul bebê Com azul marinho Azul royal E tons de azul E aí ficou assim Eu abri ela aqui pra vocês verem, gente Olha que amor esse tecido Ai, eu tô apaixonada Apaixonada, ó Tá vendo? Cada lateral tem um lacinho, ó E essa parte daqui É a parte de cima E aqui do lado Vocês vão ver, claro, né? Quando eu colocar Porque eu quero decorar tudo Colocar a cortina combinando Que ainda tá essa aqui, ó A de girassol, né? Tá tudo de girassol Ó, tá vendo? Tudo bonitinho de girassol Que eu amo demais Olha só, gente Olha que coisa mais linda Ai, dá uma satisfação Quando você vê tudo pronto Tudo lindo Ó, esse daqui, ó Com detalhe vermelho e amarelo Tá? Olha que gracinha Papai Noelzinho amarelo Os rosas Graças a Deus Saiu todos E rosa Tá no auge, né, gente? Esse aqui também Bem fofurento Com detalhes de coração Ó Essa aqui Que é uma paisagem A coisa mais linda Com esse barrado aqui Aqui tem esse outro Muito fofo Maravilhoso, gente Olha que delicadeza Aí temos Esse aqui, ó Olha esse passarinho Que coisa mais fofa, gente Maravilhoso, né? Olha o barradinho dele Esse aqui de flor Com esse barrado Esse aqui de feliz natal Mais tradicional Bem diversificado Porque a cliente pediu Que fosse bem diversificado, né? Que ela vai dar de presente Esses 20 panos Olha que gracinha Olha a neve no fio De prato Então Várias cores, ó Como vocês podem ver Ainda tem mais pra me mostrar Pra vocês Olha esse aqui Que amor Esse barrado Olha Que delicadeza Com esse passarinho aqui, ó Puxando a fita Das rosas Aqui também Com esses tons De roxo Rosa e de blais Ó Então assim Foi o tempo Que você comemora Só de uma cor, né, gente? Agora você faz o natal Na sua cor Deixa eu mostrar os outros Eu sou apaixonada Demais Por shih tzu, né? Eu pintei a minha cachorrinha Olha só E fiz esse pano de prato Até a boquinha Tortinha dela Eu fiz aqui Olha esses olhos, gente Lindo, né? Esse aqui Mais padrão, né? Ó Agora pra quem gosta do rosa Olha que amor Com barrado Com barrado mais alegre, ó Tá vendo? Pra quem gosta de doguinho Como eu Também tem essa opção Olha que barrado lindo Bem colorido Também pro natal Coisas mais divertidas Pra deixar a casa mais leve Olha esse barrado Que diferente, gente Muito fofo, né? Vindo pra cá Tem esses outros Mais tradicionais, ó Olha que fofura Olha, gente Tudo muito maravilhoso Tá vendo? Deixa eu afastar Pra vocês verem melhor Olha Que gracinhas Agora Olha esse aqui, gente Que coisa mais romântica E fofa Bom, gente Vou começar com essa lindeza Tá? Rosa com preto É uma passadeira enorme Tem gente que usa Em cima da cama agora, tá? No meio pra dar aquele charme Ó As laterais Olha isso Esse aqui é clíter, tá, gente? Ó Então ela vem assim, ó Olha que coisa mais linda, gente Olha esse passarinho Tá? E vem aqui Essa aqui são três peças, tá? Ó A da porta de entrada, tá? Que é a menor Viva como as flores Simples e cheia de cores Ó, gente Elas são três peças Eu ainda tô terminando A outra dela, tá? Mas já dá pra ter uma noção Que é maravilhosa, né? Imagina isso aqui Tanto no seu quarto Quanto na sua cozinha Ou pra quando descer da cama Assim na frente Enfim, aonde a sua criatividade permitir Gente Tô com fome Tô com fome Ficou na bochinha Hum Olha esse A cara de que, gente? Da riqueza, né? Olha pra vocês verem O mesmo tamanho do outro Esse já tá todo pronto, ó Casa de Momentos Afeto Felicidade Emoção Família Amor Benção E por aí vai Então esse já tá As três peças completas, ó De longinho pra vocês verem Tá vendo? Esse tintado, né? Esse aqui lindo, lindo Esse aqui maravilhoso Também São três peças Isso aqui, gente Vocês podem bater na máquina Passar a escova Não corre risco de nada, tá? E, gente Chegou a vez do quê? Do amarelinho, né? Esse aqui tô em dúvida Se eu vou vender ou não, gente Que eu achei muito lindo Eu tô precisando de uma assim Já pra me decorar Pra o Natal Ó Meu lar de amor Com floquinhos de neve Caindo Pássaro Olha só Que trabalho lindo Feito com muito carinho Três peças também, ó O menorzinho O maior Então ele vem formando Como se fosse um degradê, ó Esse aqui sempre Na entrada, né? Que eu gosto No meu caso E aí ele vai fazendo assim Dá pra vocês terem ideia Que são os tamanhos bem ok E o material é bom Não é aquele material fininho, tá? Então esse é o amarelo O último kit Não menos importante E claro, gente Olha esse, né? O tradicional, gente Olha, ele é verde Com vermelho Ó Tá? Com as flores natalinas Olha aqui Que bacana Detalhe dourado Nas laterais Olha esse de entrada Meus amores Papai Noelzito Coisa mais lindita Olha Tá vendo? Aí ele vem com essa passadeira Que aqui também termina, né? Dos dois lados, ó E aqui o outro menorzinho Três peças Vai tá aí Número de contato, tá? Se você quiser azul Amarelo Outras opções Curtir, né? Muita coisa bacana Muita coisa legal É só seguir o Instagram E tem uns números também Na descrição Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Vou finalizar com a carinha Do Noel Ajuda a amiga aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Indica pras amigas maravilhosas Dona de casa, tá? Meu canal é De comprinhas fofas E dicas de decoração Para o lar Rotina, faxina E é isso aí Grande beijo Pra cada um Que me acompanhou E tchau, tchau